Ao subir Jesus fez a promessa Outro consolador vou enviar Então o povo estava reunido Lá no cenáculo a esperar De repente sopra um vento forte E a toda igreja começa a encher Com línguas repartidas como fogo Aquele povo está envolver Já estão a falar em outras línguas Já estão transbordando de poder O Santo Espírito encheu a casa E fez o tempo todo estremecer O Espírito de Deus sobre aquele lugar O Espírito de Deus chegou para ficar Cento e vinte crentes envolvidos na unção Resediar o mundo inteiro com sua pregação A glória do Senhor aquele tempo invadiu No Pentecostes foi que a promessa se cumpriu A glória do Senhor aquele tempo invadiu Assim o mundo viu a igreja do Senhor Nascer com muito poder O Espírito desceu sobre esse lugar O Espírito de Deus chegou para ficar Todos nessa noite envolvidos na unção Para incendiar o mundo inteiro com sua pregação A glória do Senhor aquele tempo invadiu No Pentecostes foi que a promessa se cumpriu Você vai ser impactado com poder Assim o mundo vai ver a igreja do Senhor Crescer com muito poder Então cumpriu-se no dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente e impetuoso Encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas e partidas como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em um E eu jamais vou prevalecer Sobre a igreja que nasceu no fogo e no poder O mesmo Espírito que no cenáculo desceu Encheu esse lugar e eu sinto a glória de Deus O fogo ainda está queimando sobre nós Eu sei que Deus está aqui Eu ouço a sua voz A igreja que nasceu no Pentecoste aqui está E sobre ela está a glória e a unção de Jeová Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra sobre esse lugar Vem e toma até o altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Desce sobre nós aqui Precisamos te sentir Espírito de Deus 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 Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Senhor Maravilha Pai do Senhor Meus irmãos Graças a Deus que estamos reunidos Para continuarmos O congresso Que aqui Começou ontem E vamos até domingo Se Deus quiser lhe permitir Eu conto com a presença E a participação De todos vocês E mais alguém ainda Que vai chegar A minha saudação A plataforma Aos pastores Cantores E todo o pessoal Que está aqui no púlpito Que Deus abençoe Pai do Senhor Pastor Que Deus te abençoe Te dê força Graça Muito obrigado Por você acreditar na gente Muito obrigado Meu querido Muito obrigado Irmã Muito obrigado A Secretaria de Missão Aqui De Torres Que passaram a acreditar No trabalho Que a gente vem realizando Por este mundo afora Eu fiquei emocionado Porque Eu fui o primeiro pregador Dos 100 anos Da Assembleia de Deus Na CGDB Nunca fui convidado Mas a primeira vez Acabei de chegar De lá agora Preguei na parte Da manhã E foi uma verdadeira Benção do Senhor Muitas lágrimas Falei de todos Esses projetos Que estão aí Trabalho que Gideon Vem fazendo Não é fundando Igreja Ministério Para roubar Crente daqui Dali De lá Nosso trabalho Não tem essa finalidade Nosso trabalho Tem que ganhar Almas Que nunca ouviram A palavra Nunca foram evangelizados São trabalhos Que estão esquecidos Povo que está Esquecido Nós vamos lá Porque eles são Almas São almas Que também Jesus morreu Por eles E nós temos Que levar A preciosa Palavra Da libertação Da salvação Para que eles Possam também Serem salvos Como nós Que estamos aqui Reunidos Dentro desse ginásio Para efetuarmos Esse culto Tão maravilhoso Eu gostaria De prosseguir Mas antes Eu quero apresentar O irmão Zélio Também que está aí Meu tesoureiro Lá do dia de hoje Levanta Zélio Ali está o Zélio Pastor Zélio Que é Nosso tesoureiro Sua esposa Está aí também Tem caravana De Camboriú também Levanta o pessoal De Camboriú Tem alguém mais aí Tem alguém mais aí De Camboriú Que Deus abençoe Será que vai chegar Mais alguém Amanhã Está ótimo Que bom Eu gostaria De ouvir o hino Por essa moça Que está aí Porque ela canta O hino sobre a alma Eu quero almas Então Antes De Passar a palavra Ao pregador da noite Que é o pastor Torralvio Que veio do Rio de Janeiro E já no caminho Uma telefonema Lá do Nordeste Me pedindo Informação Sobre você Eu disse Olha É um pregador negativo Não convém convidar não Mas eu falei Tão bem de você Eu disse Olha Leve ele para aí Porque o negócio É sério E é um Gideonita Também É um participante Da obra do Senhor Não somente Um pregador Mas também Um contribuinte Um participante Ativo Dando as suas ofertas Para ajudar Salvar almas Tá bom Mas nós vamos ouvir O hino Que a nossa irmã Vai cantar Esse nosso irmão Também Esse veterano Que está aí Quando eu passei Por ali Na sua Na sua terra Na sua cidade Passei na frente Nós disse Aí Davi Viu meu companheiro Aí Davi Está na batalha Noventa e tantos anos Vem cantar Minha filha Sua esposa Também Glória a Deus É com alegria No meu coração Que eu quero Cumprimentar Este povo abençoado Povo gaúcho Com a paz do Senhor Amém Louvamos a Deus Por mais uma noite De vitória Na mim Na sua vida E essa confraternização Esse congresso Que veio Para impactar Sua vida Esta cidade Que pena Que estou indo embora Amanhã cedo Nós vamos Seguir para Serra Gaúcha Mas eu creio Que vou sair daqui Com a minha bênção Que eu já recebi Em nome do Senhor E você também Porque Deus se faz presente Aqui neste lugar Vamos louvar O nome do Senhor Jesus E eu quero dizer Que você foi escolhido Para fazer a diferença Deus conta contigo Nesta cidade Você foi escolhido Para ganhar almas Para o reino de Deus Você é escolhido Irmão Vamos louvar Ao Senhor Jesus Enquanto louvamos A igreja Continua na adoração Ao Senhor Porque toda honra Toda glória Seja dada Ao nome do Senhor Que vive reina Para todo sempre É muito bom É muito bom ver nosso nome Em cartazes e jornais Ver nossa foto estampada em vistas Poder ouvir a nossa voz Nas melhores rádios Nas melhores rádios do país De multidão De multidão Você pode ser estrela Alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o dom Que Deus te deu Pra se promover Sabe por que irmão? Deus não precisa de artes Azele procura adoradores E aqui tem Ouça agora a voz Do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grida Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Ele clama Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Eu quero almas Eu quero almas Aleluia Aleluia Renova o nosso amor Nesta noite Deus Não use o dom Não use o dom Que Deus te deu Pra se promover Sabe por que querido? Deus não precisa de artistas É Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Para que tanto orgulho Falta de união Estão correndo atrás Na melhor posição E as almas estão morrendo Ouça agora Ouça agora a voz das almas Que estão clamando E o Espírito de Deus Ele clama Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Aleluia